Música Fica muito claro que a volta do presidente Lula estabelece o fortalecimento de um diálogo federativo e a União, os estados e os municípios precisam cultivar essa prática do diálogo para que a gente não possa chegar como chegamos agora nós ficamos quatro anos com o governo que não sentou com prefeitos que não sentou com os governadores de estado que não sentou com os deputados e por conta disso nós estamos colhendo hoje uma situação de dificuldade, por exemplo na arrecadação dos municípios e efetivamente no fundo de participação e acho que foi muito maduro as discussões que eu participei, no momento que eu participei primeiro sobre as respostas e encaminhamentos que os ministérios deram e planejaram com os municípios e com a secretaria de estado mas efetivamente eu quero destacar aqui que ontem pela manhã na abertura e à noite na participação tanto do senador Jacques Wagner quanto do ministro Padilha foi oportunizado a situação de podermos discutir como poderemos tratar daqui para diante o fundo de participação, o INSS e agora a presença do ministro Rui Costa também acaba embalando a necessidade de a gente poder pontuar questões que são interesses das prefeituras e do governo do estado Música 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 Música